O negócio da exposição do canceroso. Eu tomei Rivot e eu tomei a Grog. Nós abafando o caçol, a minha indignação, né, Sol? Você sabe como que é o bagulho, mano. Você sabe que esse bagulho de protesto aí, mano, não é todos que querem entrar, não, não é todos que ficaram indignadas. Foi só eu e você, né, mais assim, vamos dizer assim, que ficamos mais indignadas com o negócio. Mas é assim mesmo, nós sabemos que esses bagulhos de Oscar é o maior roubo. Vamos ver aqui a Jéssica falando. Vamos lá, bora lá, Jéssica. Fala aí sobre... Gente, eu tomei alesado porque eu tomei remédio. É... Dos K-pop aí, vai, fala. É, tu pensa, mano, a inveja do caralho que é isso, mano. Mano, é inveja, mano, eu tava conversando com a menina agora há pouco, mano. É uma coisa que eu não percebi antes, mano. Eu não sei se é assim todo Oscar, tá ligado? Igual eu falei pra você, eu nunca assisti porra de Oscar nenhum. Eu lembro que uma das meninas postou a foto da estatueta do Joaquim lá no grupo. E lá tava um... na estatueta tava gravado o nome dele. Tava gravado o nome dele e o nome do filme e a categoria que ele ganhou, tal. Uma coisa que eu percebi. Mano, o que que ia adiantar aquela porra daquela votação? Igual eu tava falando pra menina, mano. Sabe por que essas fãs de K-pop fizeram tudo na calada da noite, mano? Não, elas são espertas, sabe por quê? Eu não gosto de K-pop, mas eu conheço pessoas que gostam. E tipo assim, eu sei que quando tem... teve uma fase aí, tem um grupo coreano chamado BTS e tal, que quando eles concorriam a algum prêmio, elas levantavam uma tag no Twitter, mano. Elas levantavam em tudo que é rede social, elas levantavam. E faziam mutirão pra votar nesses caras, mano. E esses caras também não perdiam categoria nenhuma, eles ganhavam vários prêmios, mano. Aí o que que eu fico pensando? Se elas levantassem essa tag no Twitter ou nas redes sociais, aí quem é fã do Coringa e conhece esses bagulhos de K-pop, a gente ia fazer um mutirão também, porque a gente não é burro, né? Falar, poxa, elas tão fazendo mutirão pro filme do coreano ganhar. E eu nem sabia que ia acontecer isso daí, mano. E elas foram tudo espertas, mano. Fizeram tudo na calada da noite. Mas uma coisa, você perceber que é um roubo do carai, né, mano? É esse bagulho que eu falei pra tu, mano. O bagulho gravado. O que adiantar abrir essa votação? Vamos supor que elas não tenham feito a porra do mutirão, certo? E mesmo assim, o coreano lá tivesse ganhado. Ou seja, já foi comprado. Por quê? Porque os Oscars já estavam gravados com as categorias. Já estavam decididos faz tempo. Quem ia ganhar, quem não ia. Não é decidido ali na hora. Os jurados vão apurar. Quem não... Não, não foi decidido na hora. Já foi decidido faz tempo esse bagulho. Tanto que as estatuetas já estavam prontas já com as categorias. Quem ia ganhar tal, tal. Já tava tudo pronto. Eu não sei se é feito na hora. Se é feito no mesmo dia. Mas eu acredito que não, viu? Porque aí ia dar tempo de comprar as estatuetas, mano. Tá vendo como que o bagulho é roubo? Agora que eu percebi isso, mano. Se o bagulho já vem gravado com o nome da pessoa. Não é nem decidido na hora. Eles decidem faz tempo. E dá tempo de alguém comprar o Oscar deles. Obviamente que foi isso daí que aconteceu mesmo. Eu tava falando pra menina, mano. Mano. Pensa que já não basta esse bagulho de coreano. A inveja do caralho. Mano, aí vem esse bagulho de Batman, mano. Você viu que Batman fez do caralho? Mano. Só porque saiu o filme do Coringa no cinema. Aí agora eu tô... Fizeram a porra da ave de rapina lá. Do bagulho da alerquina. Agora eu quero fazer o filme do Batman, mano. Que competição do cara é essa? Aí daqui a pouco eu não quero fazer o Robin também. Chama o Robin, um amigo do Batman. Pra matar o Coringa. Que mais? Chama a Liga da Justiça, os Vingadores. Chama todos os heróis. Todos os heróis contra o Coringa. Que é isso? Isso é uma inveja mesmo. Isso não pode. É uma inveja isso. Eu não entendo essas coisas, mano. Você é louco. Agora só falta eu colocar... Se o Joker 2 vai sair ano que vem... Se começarem a gravar o filme do Batman esse ano... Ano que vem sai o filme do Batman no cinema. Aí só falta colocar na mesma data de estreia. Já pensou? Colocar assim, ah... Coringa no cinema. Coringa 2 no cinema. E o Batman no cinema. Qual que você achou? O Batman ou o Coringa? É, ferrou, mano. Aí... Aí sim que é uma tiração do caralho. Você é louco? Aí, Jéssica, eu tô curtindo e não abro o rabo. Aí, mano. Eu só tenho uma coisa pra dizer, meu. Que aquele filme da Parasita foi comprado. É só isso. Coringa do Jaravila do Paraguai. Caralho, mano. Olha aí. É a Coringa do Paraguai. E eu não vou assistir esse filme da Parasita. Porque eu quero que a Parasita vá pra... Pra puta que pariu, mano. Boa noite. Aqui é uma fã revoltada. Queria falar que eu não tô feliz com o resultado do Oscar. Parasitas ganhou... Quatro estatueta. Não era pra ter ganhado. O Brad Pitt ganhou uma. De cor adjuvante. Então a Story ganhou, mas a animação até aí não interferiu no negócio. O que falando de um idiota... O pior é que eu conheço esse idiota. Eu não falo mais sobre esse idiota. Porque ele é um idiota. Esquerdista de merda. Fala, amor do João do Juninho. Foi nesse. Gente, eu até tampei o nome dele aqui. Porque eu coloquei cu. Eu achei mais... Ah, eu pintei de vermelho e um cu. Porque é bem assim... Ficou bem esquerda, né? É bem petista, né? Enfim... Ele tá falando mal aqui. Do... Nem o seu pequeno Oscar. Muito menos o seu discurso ambientalista. Mano, vai cagar. Você nunca vai ser um cineasta na sua vida. Você é um cagado, mano. Você nunca vai ser um crítico de cinema. Porque você não tem... Você não tem esse dom pra ser um crítico de cinema. Você não tem dom pra ser um cineasta. Você nunca fez uma merda de um curta. Então... Então... Aqui pra você. Não vai ser essa merda, não. Vou me lixando pra 1917. Não, eu não vou falar. Eu vou ser um comediante. Mas vai vestida de alerquina no cinema? Até parece. Mas vai vestida de coringa. Só pra afrontar esse filme de feminismo aí. Que eu não tô muito ligado com esse bagulho de feminismo não. Tá ligado? Só tu ainda falo que o resultado foi justo. Pra mim foi injusto. Tá ligado, mano? Mano, olha o que eu recebi da Jessica. A Jessica é foda, mano. Olha o cosplay do Arthur Fleck. Esse veio do Chernobyl. Ele tá mais pra psicopata, mano. Ai, caralho, mano. Mano, que medo, mano. Nossa, gente do céu. É sério, esse deu medo. Eu gostei da jaqueta dele e da camisa. Mas a cara dele eu não gostei, não. Esse Oscar, mano, foi uma pilantragem. Foi um roubo do caramba. Tá ligado? Nunca mais vou assistir Oscar na minha vida. Pra vocês terem... Olha isso. Esse aqui é o Coringa depois. Que derrota. Depois de ser atropelado. Da Coronavírus. Você não viu. Olha, é do Paraguai. Aqui é o Coringa mais bandido que eu já vi em toda a minha vida, mano. Olha a cor desse cabelo. Tá duro. Vai cair. Socorre, tem uma outra Joker aqui. Uma injustiça que fizeram com ele, com o elenco do filme. Foi 11 indicações ao Oscar e ele ganhou apenas duas. De melhor trilha sonora e de melhor ator. Mas... Eu não gostei desse resultado e eu tô no caso com esse negócio. Quem se identifica... Aí, mano. Eu só tenho uma coisa pra dizer, meu. Que aquele filme da Parasita foi comprado. Esse Parasita, mano, vai sair no... Vai fazer o 2. Eu tenho certeza que essa porcaria de diretor vai fazer o Parasita 2. Quando sair esse filme, vamos todo mundo não ser mais fantasiado. E vamos lá no Parasita 2, fantasiado de Coringa. E vamos... Pra mim não interessa, mano. Ele perdeu quase todas as categorias, mano. Eu não aceito um bagulho desse. O cara foi indicado... Foi 11 indicações ao Oscar. E o cara ganhou só dois, mano. De melhor trilha sonora e de melhor ator. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Foi uma roubalia. Foi roubo isso daí, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham?